pessoal vou mostrar pra vocês uma área aqui no cerrado onde já iniciei agrofloresta já com há dois anos eu comecei por essa área aqui aqui abóbora que a gente ainda encontra bastante essa área ela era assim ela toda assim limpa uma savana eu fui introduzindo aqui as plantas frutíferas e as plantas placentas uma macaxeira e outras aí vocês vê que já está fechado já está fechado aqui já começa a tá sombreado bem fechado pessoal já aparecendo mesmo uma uma floresta vem aqui na pequena floresta está fechado e não tem nem pra entrar tá fechado como é que está começando a funcionar o sistema aí né agrofloresta vou mostrar pra vocês aqui essa aqui para sombreamento e para início eu usei a macaxeira aí a macaxeira esse ano há uns dois meses atrás eu já dei um corte nela já fiz a poda pra pra ver a massa ver já do a do verde né e ela já tá desse tamanho aí com dois meses ela já se recuperou já tá bem forte ali nós temos manga aqui nós temos amora e mais manga aqui bem bonita essa planta com dois anos de plantada também desenvolvida nós temos aqui limão bem aqui ao lado nós temos o cajuzinho nativo cajuí ele permanece aí vocês percebem que tá fechando pessoal fechando mesmo já aparecendo uma uma floresta vem aqui ó fechado e tampa só quem tá transformando aqui o cerrado aqui é um pé de manga rosa ó já aqui nasceu espontaneamente nasceu esse pezinho de mamona aqui ó não foi o plantei já vai aparecendo algumas coisas aí que a gente não plantou né esse mato rasteiro aí vai aparecendo aí eu achei os passos que vão trazendo sementes você vê que o ambiente está fechando tá já com aparência de mapa aqui é uma laranja um pézinho de laranja até uma frutinha aí uma laranjinha então esse esse pedaço esse pedaço assim aqui de safra só tá com dois anos dois anos que eu iniciei essa aqui é a maçaranduba é a cratilha gente outra excelente planta aqui como como placenta se adapta bem aqui ao cerrado aqui nós temos uma outra fileira aqui de frutíferas esse aqui é o cajamanga já tá soltando os frutinhos aí o cajamanga eu quase perdi essa muda aqui porque antes de antes de ter o sombreamento ela secou pensei que fosse perder mas aí se recuperou aqui nós temos um pezinho de maracujá tá subindo aí ó maracujá maracujá aqui já um pé de maracujá aqui já um pé de maracujá essa é a cratilha argenta tá vigorosa aqui ó muito boa pra placenta aqui nós temos o limão siciliano tava com as galhas muito pra cima e eu fiz esse amarradio aqui pra ela deitar mais E aí